Vão ter uma hora e meia para reproduzir o prato que vocês provaram. E vão ter uma cesta, que é uma ajuda, já com todos os ingredientes para esse prato. Podem ocupar os vossos lugares. Vamos provar a melhor proposta de cada prato. Por isso, queremos que se esmerem. Não vos queremos ver nervosos, queremos que se divirtam. E o vosso tempo começa agora. Vou fazer o prato do Kiki, que é um semifrio de abóbora. Vou fazer uma sorda de bacalhau. Eu só me fiz com o prato que me calhou. Calhou-me a sobremesa do Rosarim, que era um bowl de chocolate com uma ganache e uma mousse de lima-limão. Vou fazer mini hambúrgueres de carne de porco. E eu sempre gostei de fazer hambúrgueres. Estou muito confiante. Deste dinheiro, vai ser para valer. Eu não amo o prato do João Mata, que é uma sorda, mas eu não estou assim, muito triste, porque eu não consigo fazer isso. Precisas de ajuda. Calma. Três de palma. Calma. Eu começo a ver que o Kiki está a ficar muito duro e começo a ficar desesperado. Já estás a chorar, querido, mas não há razão para isso. Nada está perdido. O tio hoje eu disse que era para ter calma que ia correr tudo bem. Olá, Francisco. Tens de pôr aí dentro as natas, o leite com a dançada, é metade dessa lata. Foi muito importante o tio que eu acho a ter ido à minha bancada, porque ele ajudou-me a organizar as coisas e a fazer. Eu não consigo escapar o vinho. Olha, eu estou na cozinha e se não me está a correr bem, eu começo a ficar com um mau feitinho. Água? Um bocadinho de vinagre. Está bem? Parece que o chefe de galo vai salvar-me a vida. Já tirei do fogo o remoinho. Agora, deixo que o remoinho acabe um bocadinho. Acalme e mete o ovo assim. Vês? Ele ensina-me a escapar os ovos de outra maneira. Ele salva o meu dia. Ah, rosca! Estou a ter muitos contratempos. Dei cabo as natas, o purê não ficou bom o primeiro e esqueci-me de pôr a mostrar-lhe adijão na carne. Mas não desisto, faço mais. Tenho de ter tempo para resolver. O júri ainda vai provar o meu prato. O que é isto? O que é uma assorda? Acho que ainda tenho que fazer aqui uns retoques. Uns retoques? A mim, olha, é uma palavra que se calhar nem eu me lembraria. Então vamos embarcar isto mais bonitinho e fazer um ovo escalfado. Ah, bem, porque isto parece um ovo estrelado mais, quase. Acho que as dicas do chefe Miguel valem a pena. Como é que fizeste o caldo? Meti a água do ovo escalfado e... A água do ovo escalfado? E do bacalhau? Um pequenininho de alho também. Quando o chefe Rui Paula tiver a que ir dar a volta, diz ele para comer uma colher bem grande deste caldo, tenho certeza que vai adorar. O chefe Miguel provou o meu caldo e chamou o chefe Rui Paula. Não estou a perceber nada. Está bom? Tem muito alho? Está bom, 150, 100 alho, era menos alho. E agora o que é que eu vou fazer?